Conivetes forjados concluídos aí. Todos os três aqui possuem 20 centímetros totais. Ambos em cabo chivo bovino. Esse aqui preto, esse meio manchado, esse clarinho. Todos aí com robamento mesmo. Acetinado e bústeres, pinos, gripe. Estão todos em latão e todos também com estrutura em aço carbono. São conivetes aí muito bacanas. Pra quem tiver interesse de cunivetes como esses aí, tem que chamar o nome de Sanduvídeo, que fazemos sob encomenda. Todos com mola mosqueada. Modelos pica-fundo. Modelos que saem muito aí da nossa culturaria. Eu peço a todos que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Quando te girar 500, eu vou fazer alguns vídeos como fazer cunivete. Tá quase chegando aí já. Senão o povo vão aí. Mesmo sabendo pouco, eu vou tentar ensinar. Vou fazer o teste de fideiros aqui e mostrar a mecânica de todos. Meu Deus, pica-fundo. Fio aí tá navalho, ó. Todos aí em carro de chivo aí. Passa aí na folha que nem se fosse nada. Todos com excelente mecânica, tanto pra fechar como abrir. Vou abrir eles agora. Não, tá fechado. Porque tá fechado. Eles fechados aí. Agora eu vou abrir eles. Vou mostrar como tá mecânica macia. Aí eu peço a todos que ajudem a compartilhar. Deixar o like, comentar e se inscrevendo no canal. Qualquer dúvida aí, só me perguntar. E agora eu vou me perguntar.